Fala pessoal, beleza? Aqui está falando a José, trazendo mais um vídeo para vocês, tá? A dica de hoje, mas como sempre, né? Dica rápida, é para estar resolvendo um problema aí. É para estar resolvendo esse problema aqui, né? O ISO não consegue localizar o áudio.exe. Certifique-se de que escreveu o nome corretamente e em seguida tente de novo. Aparece o erro com esse áudio.exe, mas também aparece com esse daqui também, ó. Que é o gtservices.exe, tá? Tanto para o .exe como o áudio.exe, a dica é a mesma, beleza? Então, para fazer isso, é pressionar a tecla Windows mais R, vai escrever msconfig, vai dar um OK. Você vai vir aqui, ó, em Serviço, tá? Vai clicar nessa caixinha aqui, ó, ocultar todo o serviço da Microsoft. Beleza? Vai desativar tudo, vai aplicar e dar um OK, tá? Provavelmente ele vai pedir para reiniciar o seu computador, beleza? Se ele não pedir, reinicia do mesmo jeito aí e veja se o problema for resolvido, tranquilo? Então, essa foi a dica aí, eu espero que ajude vocês. Valeu, fui!